Em Carlos Chagas, uma denúncia anônima ajudou a polícia militar na prisão de dois jovens flagrados dentro de um apartamento com drogas. Um deles tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares. A dupla foi levada para a delegacia. Fantoni, Fantoni, em Carlos Chagas, pode até reinar o silêncio, hein Fantoni? Mas não reina inércia e a prova está aí. A polícia recebeu a informação, o Curió cantou, a polícia trabalhou, conseguiu apreender essa droga. Mas, Nicomé, você pensa bem, às vésperas do carnaval, essa quantidade de droga, entre droga sintética e a não sintética, quanto de paz e tranquilidade e vidas poupadas com essa droga apreendida. A polícia recebeu informação, foi até o apartamento, o cidadão que lá estava permitiu a entrada e aí começou a apreensão do material. Em dado momento, ele falou com o policial, eu posso pegar um documento aqui, só para poder ser levado à delegacia? Pois não, vai lá, pega o documento. Ah, Nicomé, quando ele foi pegar esse documento, ele esticou as canelinhas, correu e saiu, desceu as escadas, os policiais foram atrás, claro, os policiais estavam com um preparo físico bem melhor, conseguiram alcançar o cidadão, trouxeram de volta para o apartamento e aí foi apreendido todo esse material, Nicomé. São comprimidos de êxtases, comprimidos de substâncias semelhantes à êxtase, cocaína, balança de precisão, bucha de maconha, aparelho celular, todo esse material foi embalado, separado, cadastrado e os dois cidadãos, um deles, egresso do sistema prisional, foram parar na delegacia e passe para Carlos Chagas, Nicomé. Para Carlos Chagas.